Capítulo 3 Decepção e discernimento Passei uma noite adorável compartilhando o jantar, compartilhando testemunhos e abençoando um casal entre nós. Deus derramou pedras preciosas por todo o tapete. Juntos provavelmente reunimos 60 ou 80 pedrinhas pequenas, do tamanho de joias, apenas naquela noite. Fiquei distante de todos eles por algum tempo. Comecei a pensar dizendo a mim mesmo, devemos honrar o doador de presentes mais do que buscar os presentes. O pai riu de mim, se você desse aos seus filhos um bom presente e eles deixassem de lado e ficassem ali olhando para você, você realmente adoraria isso? Quando você dá um presente, você quer que ele seja apreciado. Você quer fazê-los felizes. Como você acha que eu me sinto? Me perguntou o pai. Então, eu juntei 8 ou 10 pedrinhas pequenas, eu vi alguns deles aparecerem bem na frente dos meus olhos. E isso realmente me deixou feliz. Nós temos um pai tão incrível e como noiva temos um noivo incrível e um futuro sogro incrível. Eu estava em uma reunião um tempo atrás, onde encontrei duas de três pedras preciosas. As duas que eu encontrei apareceram bem diante dos meus olhos. Eu estava olhando e então pisquei e olhei e lá estavam aquelas duas joias com algumas outras. Ninguém jogou essas pedras preciosas. Ninguém jogou essas pedras preciosas. Elas estavam lá, apenas. E eu estava bastante ganancioso e corri e peguei as duas. Outra foi me dado por alguém que passava por mim enquanto eu estava sentado nos degraus. Se as pedras preciosas aparecerem ou não, isso não afeta a minha salvação, nem de uma forma, nem de outra. Eu sou salvo porque creio em Jesus e ele é o filho unigênito de Deus e ele morreu por todos os meus pecados. Eu aceito o que ele fez por mim e firmo uma aliança com ele há quase 39 anos. Encontrar pedras preciosas é como a cereja em um bolo já gostoso. É impossível discutir plenamente os eventos sobrenaturais se não abordarmos a palavra condê, decepção. Tantas pessoas ficam preocupadas em serem enganadas por uma manifestação como essa. E embora seja bom andar em sabedoria, acho que muitas vezes é muito mais simples do que as pessoas pensam. Os dois métodos que a Bíblia dá para testar algo ao longo do tempo são o dom espiritual de discernimento e o teste do fruto das pessoas envolvidas. Para aqueles que não acreditam que essa manifestação vem de Deus, a Bíblia está cheia de versículos sobre pedras preciosas que não nos deixa dúvidas que no reino de Deus existem muitas preciosidades e tesouros disponíveis para os seus filhos. Devemos entender que a Jerusalém descrita na Bíblia é tanto um lugar real quanto uma imagem profética da noiva de Cristo. Isaías 45, versículo 3 diz Em Isaías 54, versículo 11 ao 13 diz O Senhor Deus diz Ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem ninguém que a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras, as suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em paz e segurança. Ezequiel 16, versículo 11 ao 14 diz Eu a enfeitei com joias, pulseiras e colares. Dei uma argola para o seu nariz, brincos para suas orelhas, e uma linda coroa para sua cabeça. As suas joias eram de ouro e prata, e você sempre usou vestidos bordados de linho e seda. Você comeu pão feito da melhor farinha, e tinha mel e azeite à vontade. Você era muito bonita e chegou a ser rainha. Em todas as nações falavam da sua beleza perfeita, porque fui eu que a fiz, assim, tão linda. Sou eu, o Senhor Deus, quem está falando. Uma das coisas que observei pessoalmente, quando as pessoas veem as pedras preciosas se manifestarem, é que seu entusiasmo em compartilhar as boas novas de Jesus Cristo com os amigos e familiares aumenta. De fato, as pedras preciosas se tornaram uma ferramenta evangelística. Algumas das joias que eu usei, que são feitas de pedras preciosas celestiais, têm sido ótimas para iniciar conversas sobre Deus, e abrem uma discussão sobre o poder de Deus para curar e fazer milagres hoje. O evangelho de Jesus Cristo envolve o fato de que não somos apenas salvos do pecado, mas que Jesus cura as nossas doenças e enfermidades, nos dá esperança em nossos problemas e provê em nossos momentos de necessidade. O próprio Jesus disse isso melhor em João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Acho importante ressaltar e lembrar que o discernimento é uma percepção interior. Cada um pode interpretar os versículos bíblicos de maneira diferente. Não podemos enquadrar as coisas. Cada um de nós tem que olhar para a manifestação dos sinais e maravilhas de forma individual. Considerar a mudança que essa manifestação traz em nossos próprios corações e testar os resultados. Posso dizer honestamente que acredito que essa manifestação me tornou uma pessoa melhor e um crente mais forte. Me tornei alguém que ousa esperar e desejar obter muito mais deste milagroso reino dos céus que se manifeste na terra. Passei por lutas e áreas de crescimento durante as reuniões que realizamos. Mas todas essas coisas me falam da natureza refinada da mão de Deus trabalhando em minha vida. Como cortar e polir uma pedra preciosa bruta para que ela brilhe de forma mais brilhante. A pergunta é, houve conflitos em minha própria casa e com os meus amigos sobre isso? Sim. Estou feliz com esses conflitos e os resultados? Não. Eu acredito que isso significa que Deus não está nisso? Não. Nossas respostas ao que Deus faz não legitimam ou denigrem o que Deus está fazendo. Mas com o tempo o fruto da obra de Deus será vivificante. Mesmo com esses conflitos que tive, não me arrependo nem um pouco pelas experiências com as pedras preciosas. Ou por quem me apresentou a elas. E se eu tive a opção das experiências com os conflitos ou sem pedras preciosas e sem problemas, eu escolheria a primeira toda vez. O fruto que tenho visto na minha própria vida e na dos outros é que as pessoas se apaixonam mais por Deus. Somos mais abençoados no final do dia do que no início. As pessoas tiveram seus corações tocados pela manifestação de pedras preciosas, de maneiras que não têm absolutamente nada a ver com as pedras preciosas. Mas essas pedras atuaram como uma confirmação do céu em relação a outras coisas que Deus estava dizendo e fazendo no coração daquela pessoa. A cura interior também ocorreu durante essas festas das pedras preciosas que fizemos em nossa casa. Em maio desse ano, quando essa tempestade de pedras preciosas ocorreu na nossa casa, a minha neta mais velha, que tem sete anos, estava chorando e muito chateada por Deus não ter lhe dado uma grande pedra cor de arco-íris como ela havia pedido a ele. Ela não entendia o porquê. Deus não faria o que ela estava pedindo e ela estava se sentindo não amada por ele. Exatamente o oposto do propósito das pedras preciosas. Eu tive que ajudá-la a se acalmar. Então, nos sentamos em sua cama e tivemos uma breve conversa sobre gratidão e apreciar o que Deus foi fazendo enquanto ela ainda pedia a ele o que ela queria. Ela saiu do quarto sentindo-se muito melhor e continuou a brincar e apreciar as pedras preciosas. Menos de vinte minutos depois, enquanto estávamos trabalhando no piso, ela saiu correndo do quarto gritando, Deus fez isso, ele me deu a minha pedra. Olha todo mundo, vejam! Ela estava segurando uma pedra transparente que era do tamanho de uma moeda. Tinha cinquenta e sete lados e não só isso, mas eu a segurei em direção à luz do sol e ela refletiu na parede um arco-íris muito lindo. Sim, Deus havia lhe dado uma grande pedra de arco-íris, conforme ela pediu. Quando uso sabedoria e discernimento em relação a essas manifestações, eu não tenho nenhum problema em dizer que sim, era Deus quem estava fazendo tudo isso. Enquanto escrevo isso, isso me leva às lágrimas, quando me aproximo mais do amor de Deus por seus filhos e por meus netos. Ele é tão incrivelmente gentil, generoso e amoroso, muito mais do que eu jamais poderia afirmar ser. Enquanto isso acontecia e enquanto eu estava tendo essa conversa com a minha neta sobre as pedras preciosas e a gratidão, eu estava lutando em meu próprio coração por querer um anel de safira azul que eu queria dar à minha esposa. Isso era um tanto importante para mim. E mesmo que eu estivesse repetindo em meu próprio coração e mente as coisas que eu disse à minha neta, eu ainda estava pedindo também esse presente que eu tanto desejava receber. Poucas horas depois, Deus me deu a mais linda, redonda pedra azul de safira que eu já vi. Era o tamanho perfeito e um azul profundo muito brilhante. Mais uma vez, Deus estava revelando o seu coração de amor baseado no que Ele sabe ser o desejo do meu coração. Como eu tenho falado nesse capítulo, o engano e o discernimento nem sempre são uma coisa simples e definitiva. No ano passado, a minha esposa e eu estávamos visitando a igreja de um amigo. Depois, eles realizaram um momento de refeição ao qual nos juntamos. Eu estava contando para alguns conhecidos que havíamos conhecido em outro evento sobre as pedras preciosas e outras manifestações sobrenaturais que nós já vimos. Pouco depois, eu estava andando até a mesa de comida e vi uma joia brilhar no chão. Peguei, bastante empolgado, e mostrei aos meus amigos e à minha esposa. Voltei para a mesa de comida e encontrei outra. Minha esposa me orientou a olhar embaixo das cadeiras ao meu lado e havia quase uma dúzia embaixo dessa fileira de cadeiras. Eu rapidamente as peguei impressionado. Porém, uma hora depois, eu percebi que essas pedras preciosas pareciam ser de baixa qualidade e, na verdade, eram um pouco mais leves do que as pedras preciosas que eu estava acostumado a sentir o peso. Acontece que essas que eu encontrei eram de plástico. Isso para mim foi decepcionante. E não só isso, mas eu cheguei a dar algumas dessas para os meus amigos. Eu fiquei triste com isso, pois eu não queria ser alguém que esteja fingindo coisas ou espalhando esperança e entusiasmo de algo que não é verdadeiro. Eu me lembrei de que, independentemente do que elas eram feitas, o material, não dava para negar o fato de que elas apareceram do nada, apenas para que eu, de todas as pessoas que estavam ali, somente eu as encontrei. Eu provavelmente era uma das pessoas naquela sala que esperava que as pedras preciosas aparecessem, sendo que a outra pessoa era a minha esposa. A coincidência disso era muito estranha para não haver algo mais por trás disso. Eu me perguntei, será que eu fui enganado? Será que eu levei os outros ao engano? Para mim, isso é uma questão de julgamento pessoal. Acabei decidindo que, independentemente do material, de que são feitas, elas apareceram. Eu vi, a minha esposa viu. Eu não posso evitar que Deus escolha fazer as coisas que possa me confundir. Mas por que ele não fez aparecer joias verdadeiras? Isso eu não faço ideia. Talvez, talvez houvesse algum tipo de teste de crescimento para mim que Deus estava fazendo comigo. Mas no meio de tudo isso, seja de plástico ou de pedra, Deus os fez aparecer. Isso não removeu qualquer legitimidade da manifestação, mas me fez avaliar em um nível mais profundo o que eu acreditava sobre as pedras preciosas. Deus tem permissão para fazê-las de vidro, plástico ou alguma outra substância muito menos valiosa do que diamantes. Se Deus não fizesse nada, além de chover pedras de plástico, isso seria o suficiente ou meu coração estava muito endurecido pela minha percepção? Para não acreditar. Eu deixo essa reflexão para você também se perguntar. Como está o nível da sua fé? Embora muitos possam questionar como e de onde vêm essas pedras preciosas, se essas joias aparecem do céu, ou se Deus está nos trazendo a riqueza dos ímpios, ou saqueando depósitos de tesouros afundados no fundo do oceano, ou escondidos em cofres secretos ao redor do mundo? Eu realmente não posso dizer com certeza. Uma coisa está muito clara para mim, em meio a essa demonstração única da graça de Deus. É que nós estamos apenas nos aproximando da borda mais fina da sua bondade. Há muito mais que nós não temos ideia. Deus tem muito mais coisas boas armazenadas e planejadas para nós do que nós poderíamos pedir ou imaginar em um milhão de anos. Ele nos dará gratuitamente todas as coisas em Jesus Cristo. Deus tem muito mais que nós podemos pedir ou não 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 podemos pedir ou Amém.